Se você quer estagiar de qualquer lugar do Brasil e do mundo em uma empresa brasileira que só cresce no mercado financeiro sem precisar falar inglês, meu nome é Camila Cross e eu vou te falar sobre o programa de estágio da XP Inc. Esse vídeo é uma parceria do Estagiário Senior com a XP Inc. E a gente construiu esse vídeo junto com eles para que você descubra exatamente o que a XP espera dos futuros estagiários e inclusive esse roteiro foi validado pela XP Inc. Nesse vídeo eu vou te ajudar a se preparar para o processo seletivo do programa de estágio da XP Inc. te mostrando exatamente o que eles buscam nos estagiários e como você pode se destacar no processo seletivo como um todo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final porque a última dica tá sensacional. A XP Inc. é dona da XP Investimentos, Rico, Clear, Infomoney, Exped, Instituto XP e IM+. E quer se tornar a maior instituição financeira da América Latina, construir a maior plataforma de serviços financeiros do país e ter os clientes mais satisfeitos do mercado. Sem contar que tem um sonho grande de proporcionar a educação financeira para 50 milhões de brasileiros. Então eles vêm passando por uma transformação digital muito grande. Por 20 anos a XP teve um foco muito grande no mundo de investimentos ali no público investidor. Mas desde 2021 eles vêm mirando novos segmentos, já lançaram cartão de crédito, daqui a um tempo vai ter conta digital, produtos de crédito e muitas outras coisas que eu já nem imagino. Isso é ótimo porque junto com tudo isso vem muita oportunidade de crescimento para quem trabalha lá. E eles vão abrir vagas para as áreas de canais, mercado financeiro, tecnologia e corporativa. E para te mostrar o perfil das pessoas que eles estão buscando, eu vou te explicar os pilares da cultura da XP Inc., como eles se aplicam no dia a dia e como você pode mostrar isso no decorrer do processo seletivo. A primeira coisa que você precisa saber é que a XP Inc. tem o propósito de melhorar a vida das pessoas. É por isso que o primeiro valor da empresa é foco no cliente. Colocamos os interesses dos clientes como prioridade. A XP é uma empresa extremamente focada no cliente. Eles buscam o tempo todo surpreender, encantar os clientes, porque é isso que gera valor no final das contas. Ter clientes satisfeitos é o que faz uma empresa crescer e se manter no longo prazo. Como o próprio Guilherme Bentimol, fundador da XP Inc., disse O interesse do cliente está acima de qualquer outro interesse, não importa contra quem ou contra quantos tenhamos que lutar. E isso já diz muito, né, sobre a XP. Eles cresceram quebrando paradigmas e se posicionando fortemente contra os bancões. Uma das formas de garantir que todo mundo lá dentro ande na mesma direção é que o NPS é uma das metas do CEO. Eu vou compartilhar com você como esse indicador é medido nas empresas. O NPS é um dado que mede o quanto os clientes estão satisfeitos com a empresa. Pra isso ele faz uma pergunta. De 0 a 10, quanto você recomendaria a XP para um amigo seu? Clientes que avaliam de 0 a 6 são clientes detratores, que não estão satisfeitos e que podem até falar mal e recomendar que não usem os serviços da sua empresa. De 7 a 10 são clientes neutros, aquelas pessoas que estão ok, não falam mal, nem bem, não fede, nem cheira. E de 9 a 10 são clientes promotores, aqueles que estão satisfeitos, que recomendam para amigos, familiares e falam bem de seus produtos. São esses clientes que fazem a sua empresa crescer. Depois de ter feito essa pesquisa, você analisa quantos por cento dessas respostas tem em cada um desses grupos e faz uma subtração da porcentagem de clientes promotores, menos a porcentagem dos clientes detratores. E isso vai dar um resultado de menos 100 até 100. De menos 100 a menos 1, seu NPS é ruim. De 0 a 49, é razoável. De 50 a 74, é bom. E de 75 a 100, é excelente. Na XP, a experiência do cliente está tão no centro de tudo que o NPS é indispensável e importantíssimo para direcionar os clientes e trazerem as melhores soluções para os clientes, mirando sempre no propósito de melhorar a vida das pessoas. Isso é muito enraizado na cultura e foi isso que fez da XP em 20 anos se tornar uma das marcas brasileiras mais valiosas. Então já fica a dica na hora da dinâmica, quando for pensar em uma solução, pense em como ela vai impactar positivamente a vida dos clientes e como você pode atrelar essa métrica com um indicador de sucesso. O segundo valor é sonho grande. Miramos o impossível, construímos juntos os caminhos e chegamos lá. Mesmo quando ainda era uma salinha pequena sem dinheiro para financiar o crescimento da empresa, eles já sonhavam grande. E não deu outra, poucos anos depois eles se tornaram a maior referência no mundo dos investimentos no Brasil. Mas isso não foi um acontecimento mágico, eles trabalharam duro e de forma inteligente para fazer isso acontecer. Sonhar grande não é só sonhar, é se desafiar acima das suas capacidades do momento para você crescer. É você transformar seus sonhos em metas, transformar o impossível em realidade e de fato fazer isso acontecer. E mais do que isso, é você não se acomodar. A próxima conquista sempre será maior, eles não param. Os grandes bancos ainda tem 95% do mercado de investimentos no Brasil. E mesmo assim, a XP é em que sonha em breve em ser maior do que eles e com isso ajudar ainda mais pessoas. A XP busca pessoas que não se conformam com as coisas do jeito que elas são. Eles querem pessoas que propõem melhorias mais práticas e mais simples. Pessoas que buscam desafios maiores que a sua capacidade e entregam isso. Eles não querem estagiários que se vejam ali como meros estagiários. Eles querem estagiários que se desafiem para ir cada vez mais longe, que busquem desafios para os quais ainda não estão 100% prontos. Mas terão todo apoio e incentivo para crescerem e realizarem grandes coisas. Quando a gente pediu demissão do nosso trabalho para criar o Estagiário Sênior, uma pessoa até perguntou se a gente sentia que... Se a gente já estava pronto. E a nossa resposta foi... Não, a gente não estava pronto, mas não ia ser isso que ia impedir a gente de seguir nesse sonho. A gente estava disposto a errar, aprender, enquanto fazia. A gente não estava com a cabeça de... Vou tentar para ver se dá certo, se não der eu desisto. A nossa cabeça era de... Vou fazer até dar certo. É esse tipo de pessoas que a XP busca. Pessoas que sonham grandes, se desafiam, fazem acontecer. Se você for essa pessoa... Mostra isso para eles. Na hora da entrevista, mostra essa ambição de querer crescer e de que está fazendo algo para isso. E se você quer mandar bem mesmo, cara, explica por que você enxerga que a XP é o lugar certo para você crescer. Por que lá é o lugar que te leva mais perto do seu sonho grande. Por que você escolheu essa empresa para justamente iniciar sua carreira. Uma outra coisa que você precisa saber é que a XP Inc. tem investido cada vez mais em práticas de ESG. Que é uma sigla em inglês para abreviar, governança ambiental, social e corporativa. Para a XP, só faz sentido criar produtos e serviços se eles melhoram a vida das pessoas. Isso é basicamente a responsabilidade e o papel da empresa perante a sociedade. Os pilares ESG da XP são... Fornecer soluções de investimentos sustentáveis. Priorizar transações sustentáveis. Alcançar metas de diversidade e inclusão. Democratizar a educação financeira e tecnológica. Quer ver alguns exemplos de como esses pilares são aplicados no dia a dia? Se liga só. XP de qualquer lugar. Eles foram uma das primeiras empresas a adotar um trabalho remoto para a maioria dos colaboradores ali ó. Por tempo indeterminado. E cara, é um novo estilo de vida. Eles contratando pessoas de qualquer lugar do Brasil. Isso é legal porque aumenta ainda mais a diversidade dos times. E além de distribuir renda por todo o país, não só nos grandes centros. Isso também impacta no ambiental. Porque, pô, reduz muito a questão do deslocamento de funcionários para os escritórios. Para reuniões de negócios, reuniões comerciais. Isso diminui muito a pegada de carbono da XP. Na frente de diversidade, a XP assumiu um compromisso para ser alcançado até 2025 com relação ao tema de diversidade e inclusão. 50% de mulheres em todos os níveis hierárquicos. 32% de pessoas negras no quadro da XP Inc. E 23% na liderança. Superar os 5% de PCDs exigido por lei. E combater a LGBTQIA+, fobia no mercado financeiro. Dentro da XP, você vai encontrar vários grupos de afinidade que fomentam esse avanço. Tem um coletivo de mulheres, de pessoas negras, pela inclusão de pessoas com deficiência e acessibilidade. Pela criação de um ambiente seguro e diverso para pessoas LGBTQIA+. E eles também tem um coletivo só para estagiar chamado Liga XTAG. Gostou do meu carioqueixe? Já o Instituto XP foi um instituto criado em março de 2021, tendo como principal missão transformar a educação financeira para melhorar a vida das pessoas e construir o Brasil que a gente sonha. Com o objetivo de levar a educação financeira para 50 milhões de pessoas em 10 anos. E eles já tiveram diversas iniciativas em parcerias com a Diversitera, com a Tech Social, com a Tribe, com o Instituto Criança, novas escolas e vários outros. E é legal você pesquisar mais sobre ESG e refletir como pode trazer e pensar soluções para a sua dinâmica que de alguma forma estejam em linha com as ações de ESG. E caso você tenha histórias, experiências pessoais em projetos e iniciativas voltadas para isso, também é muito interessante você compartilhar na entrevista. O terceiro valor é mente aberta. Estamos abertos a inovar, sempre baseados em fatos e dados, sem medo de errar e dispostos a corrigir. Na XP as pessoas falam de igual para igual e estão abertos para novas ideias e opiniões. Eles esperam que o estagiário contribua com suas ideias, discorde quando não concordar com algo e se posicione. Não que seja pessoa passivona, que aceita tudo de cabeça baixa. Eles têm uma cultura muito horizontal no sentido que Ah, não é o chefe que falou que tá falado. Quem tem um cargo mais alto manda e o resto obedece. Não, de jeito nenhum. Lá não tem verdade absoluta. Tudo pode ser melhorado e se você me convencer, eu vou na sua direção. Se eu te convencer, você vem na minha direção. As pessoas têm autonomia para fazer e liberdade para falar. Você não deve necessariamente aceitar tudo que todo mundo fala. Você deve estar disposto a discutir, não para vencer com os seus argumentos, mas para chegar no melhor resultado para o grupo, mesmo que a ideia do outro seja melhor que a sua, sacou? O melhor argumento na XP são os resultados. Não é sobre eu acho isso, você acha isso, vamos ver quem ganha. Não, é sobre eu acho isso, você acha isso. Então vamos testar os dois de forma pequena. A gente colhe os resultados, analisa, discute. A gente faz alterações com base no que a gente vai aprender. A gente testa de novo, a gente colhe mais aprendizados e assim vai. Nas entrevistas, cara, conte situações em que você mudou de ideia e que você tinha algo na mente, testou e viu que não era muito bem aquilo. Mostra situações que você teve uma ideia, defendeu sua ideia e de fato fez ela acontecer. Você não precisa ser a pessoa perfeita, que sabe tudo. É sobre ser a pessoa que aprende com os erros e está disposta a mudar de ideia e testar coisas novas antes de ir ali simplesmente descartar. O quarto e último valor, mas não menos importante, é o espírito empreendedor. Empreendedor. Assumimos protagonismo na tomada de decisão e focamos nosso tempo na geração de valor de longo prazo. Quem tem espírito empreendedor, pô, encara problema ali com entusiasmos e com uma oportunidade de pintar uma tela em branca. Você vê as coisas com uma oportunidade de melhorar. Eles buscam pessoas que quando se deparam com algum problema vão lá e fazem algo pra resolver e superar aquilo. Que não ficam reclamando do problema ou buscando desculpinha, mas que assumem uma postura de dono. Que vejam os problemas de forma construtiva e focam na solução e não no problema propriamente dito. Ó, uma situação hipotética aqui. Imagina que você está estagiando lá na área de produtos e aí você identifica que muitas pessoas estão tendo problemas pra investir em produtos de renda fixa porque eles só podem ser comprados até as 3 horas. As pessoas que tentam investir depois das 3 horas vem uma mensagem de fora do horário permitido. E aí eles ligam na central de atendimento, entram em contato com o suporte do WhatsApp pra reclamar. E ainda você recebe um relatório do time de dados falando que 77% dos clientes não conseguiram investir por causa da restrição de horário, acabaram não investindo depois. Deixando o dinheiro deles parado por semana sem render nada. E 33% desses clientes que não investiram tiraram o dinheiro da XP em até 2 meses. A pessoa que não tem foco no cliente, nem espírito de dono, vai reclamar que os clientes não entenderam nada, é que não leram o aviso que tá nos termos de uso do aplicativo e vai ficar puta falando que isso é culpa do cliente. A pessoa que tem foco no cliente, tem espírito de dona, vai assumir a responsabilidade pra ela e vai pensar em soluções pra resolver isso. O que eu posso melhorar? Essa pergunta, ela tem que ser feita sempre. Mesmo com o que já tá bom. Aí essa pessoa envolve o time de tecnologia, cria uma nova funcionalidade ali no aplicativo, que se o cliente tentar investir depois das 3 horas, além de aparecer a mensagem, já permite que ele agende na mesma hora pra programar o investimento pro dia seguinte, sem ter que voltar no aplicativo de novo. E essa pessoa ainda vai além. Ela observa aquele dado lá de 33% dos clientes que saíram da XP em 2 meses se não investiram. E ela já envolve o time de sucesso do cliente pra criar em conjunto um processo pra entrar em contato ativamente com esses clientes após alguns dias se eles não conseguiram investir. Com isso, essa pessoa pode diminuir de 77% pra 26% dos clientes que não investiram depois e dos 33% pra 8% os que saíram da XP. Entende como isso se aplica de fato no dia a dia? Na hora da sua entrevista, conta as situações da faculdade, da sua vida pessoal e em qualquer outro projeto que você teve que assumir responsabilidades e não deixou pros outros. Esse ponto também tá muito ligado a fazer as coisas da forma mais simples possível e sempre tentar fazer mais com menos. A XP tem uma cultura muito forte de testar as coisas de forma pequena e depois eles vão expandindo. Então nesse exemplo que eu dei, a pessoa poderia fazer um teste inicial de ela mesma entrar em contato com alguns clientes que não investiram, analisar os resultados e se for positivo e então expandindo essa frente. Até talvez mais pra frente chegar a um ponto de ter um time especialmente direcionado pra essa frente. Já pensou esse estagiário que der essa ideia? Estagiário é sério, né? Esse espírito de dono também tá ligado em você se colocar como protagonista da sua carreira. Eles querem estagiários que não trabalham pra um chefe, mas que trabalham pra sua carreira. E ter espírito empreendedor, cara, te conecta diretamente com a possibilidade de virar sócio. Assim, você que sempre agiu com 100 de dono, de fato, vai se tornar dono de uma parte das ações da XP. Eles têm uma cultura de sociedade, cara, muito forte. Eles realmente fazem os colaboradores virarem donos da empresa através do programa de partnership. Mais de 600 colaboradores são sócios da XP Inc. Anualmente, eles reconhecem os colaboradores mais alinhados à cultura e que mais entregaram resultados pra empresa e concedem uma participação acionária na empresa. E não vai pensando Ai, super legal, isso aí deve ser só pra gerente pra cima que estão ali 10 anos na empresa, só assim pra virar sócio. De jeito nenhum. Eles não têm limite de tempo de casa e nem cargo pra virar sócio. Inclusive, 20% dessas pessoas não ocupam cargo de liderança. E o sócio mais novo tem 21 anos de idade. É, Ricardo, tu tá velho, hein? Em muitas empresas, você vê aqueles dinossauros com a cabeça antiga falando Fulano, tem só 25 anos. Como ela vai assumir esse desafio? Tá muito quinta a sério, Camila. Na XP, isso não existe. Ninguém vai questionar se você é novo demais pra fazer alguma coisa. Você vai ser reconhecido e valorizado pelos seus resultados e comportamentos, nada mais. O limite de crescimento é aquele que você vai colocar pra você. Então, se você tem essa seia de vontade de crescer na carreira, se coloca como protagonista dela e não quer ser mais um estagiário qualquer que só vai cumprir o horário, fazer o mínimo necessário, você precisa mostrar isso. Na hora da entrevista, você não pode ser só mais uma pessoa ali implorando por uma vaga. Você também tem que fazer o processo seletivo inverso e escolher a empresa. Então, faça perguntas pra quem tá te entrevistando que você também tem escolhido na empresa. Isso é mostrar protagonismo. Se você estudar bem todos os pilares que eu te falei, cruzar eles em todo o processo seletivo com a sua história, suas experiências de vida, aplicar isso em todo o processo, cara, as suas chances de ser aprovado no programa de estágio da XP Inc vão ser muito maiores. E como eu te disse, eles estão contratando estagiários pras áreas de canais, mercado financeiro, tecnologia e corporativa. Os pré-requisitos são estar alinhado com a cultura da XP Inc, ter matrícula ativa em uma instituição de ensino superior, em curso de graduação, relacionado com as áreas das vagas, precisa ter disponibilidade pra estagiar 6 horas por dia e ter disponibilidade pra estagiar entre 1 e 2 anos a partir de quando começar o programa de estágio. No caso do processo que tá começando em maio de 2022, o início do estágio vai ser em agosto. Então você precisa ter disponibilidade de estagiar por 1 a 2 anos a partir de agosto de 2022. Então pra você se candidatar, você precisa ter formação entre julho de 2023 e julho de 2024. Preste realmente atenção nisso, porque é muito importante. E por fim, o último requisito é não trabalhar em nenhum escritório credenciado a XP Inc, e eles não exigem inglês. Você vai ganhar uma bolsa auxílio mensal e, pasmem, uma bolsa essa semestral. Você vai poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil com horários flexíveis, podendo montar a sua jornada de trabalho só a linha com seus gestores. Além de valer refeição, plano médico odontológico, gym pass pra poder fazer exercícios, esportes e academias de todo o Brasil, direito a fazer terapia online com a Zen Club e auxílio creche, caso você tenha filhos. Além de tudo isso, pensando no desenvolvimento da galera, o programa de estágio vai contar com uma trilha de 6 meses que prioriza o aprendizado contínuo com uma experiência de desenvolvimento completa de soft skills, hard skills, desde o onboarding até o encerramento do programa. Se você sente que é a pessoa que é XP Inc que tá buscando, e se você curtiu o programa de estágios, o link pra se inscrever tá na descrição desse vídeo aqui. E agora bora pra dica final que eu falei pra você lá no início. Mas antes já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, fechou? Resumindo tudo, a XP ela procura por estagiários que sempre buscam desafios que pareçam impossíveis, porque lembra, eles nunca são. Estagiários que estejam prontos pra reconhecer diferentes pontos de vista e de mudar de opinião, que assumam responsabilidades partindo pra ação com o mínimo necessário pra gerar valor. Isso tudo sem nem por um momento esquecer que os interesses dos clientes vêm sempre em primeiro lugar. Além, claro, de demonstrar muita energia, disposição e sede por crescimento. Pra te ajudar ainda mais a se preparar processo seletivo, vou deixar aqui embaixo o link pra você baixar o código XP. O código XP é um ebook muito rico, com quase 60 páginas que eles contam mais sobre a história da XP Inc, que aprofundam todos os pilares da cultura e explicam muito mais sobre o modelo de contratação deles, reconhecimento e critérios pra sociedade. Eu recomendo muito que você leia esse material pra se preparar, pesquise sobre o mercado financeiro, seus produtos, os serviços e também pesquisa mais sobre transformação digital e ESG. Fica a dica. Além disso, também vou deixar aqui na descrição algumas indicações de vídeos aqui do estagiário serem pra você se preparar pra todas as etapas do processo seletivo. Só lembre de cruzar os conhecimentos e as estratégias desses vídeos com que eu te mostrei nesse vídeo. São os estagiários com esse perfil que vão crescer na XP, assumir futuros cargos de liderança com alto potencial de se tornarem sócios e voar na carreira, enquanto contribuem pra que a XP seja a maior instituição financeira da América Latina, cumprindo seu propósito de melhorar a vida das pessoas. Se você sente que você tem esse perfil de estagiários que a XP tá procurando, me fala aqui nos comentários, me fala se você já se inscreveu ou se ainda vai se inscrever. E mais importante, salve esse vídeo e me conta aqui quando você conquistar de fato o seu estágio foda, a sua aprovação na XP Inc. Fica na torcida por você, tamo junto e até o próximo vídeo.